A doação foi feita pela Siderúrgica Ibérica no valor de R$ 2 mil. O Instituto Alnair, que trabalha com portadores de distrofia muscular, entregou o cheque para a família de Isabela neste fim de semana. A contribuição é para ajudar na cirurgia da garota, marcada para o próximo dia 27. Mas até lá, ainda será preciso muitas outras doações. É que a operação custa R$ 50 mil e, por enquanto, foi arrecadado menos de 50% do valor. Ainda restam R$ 30 mil. Isabela, de 15 anos, sofre com desgaste do quadril, desde que foi vítima de um acidente de trânsito em 2012. A cirurgia é para substituir a cartilagem e os ossos afetados por uma prótese, aliviando assim as dores. Os pais de Isabela receberam a doação com satisfação, mas na expectativa de que mais pessoas possam fazer o mesmo. Agradecer, porque foram muitas pessoas envolvidas para chegar nessa doação. Nós havíamos pedido, solicitado a população que nos ajudasse, e a gente volta a pedir aos empresários que possam nos ajudar a colaborar também com essa contribuição aqui, porque é uma causa nobre, uma causa justa, urgente, porque já é dia 27 agora e nós ainda estamos precisando ainda alcançar esse valor. O Instituto Alnaí ressaltou a importância da doação da Ibérica e espera pela iniciativa de outras empresas. O vice-presidente da entidade lembra que as empresas que ajudarem podem ter o valor abatido no imposto de renda. Nesse caso de Isabela, a gente ficou sabendo, o Instituto ficou sabendo e resolvemos apoiá-lo. Como o Instituto, nós temos parceria com a Ibérica, eles nos solicitaram para nós fazermos esse repasso, porque veja bem, e na verdade eu quero deixar bem claro, você que é empresário aqui de Marabá, aqui da nossa região, aqui estou falando de Marabá, nós temos de recadar 30 mil reais até o dia 27, não é? 30 mil reais até o dia 27. Você que quer fazer a sua doação, às vezes você pensa, não vou fazer a doação porque eu não posso descontar no imposto de renda. Eu coloco o Instituto, a UNAI, à disposição, você pode fazer o Instituto, faz igual a Ibérica fez, doou para o Instituto e o Instituto doou para Isabela. Vamos mostrar o recibo, documento certinho, para prestação de conta. Você pode fazer a sua doação, com certeza, que você vai ter a sua porcentagem abatida no imposto de renda. Então, esse é o trabalho do Instituto.